Música Primeira coisa que nós vamos fazer é pegar um círculo de papelão e com uma tira de papelão também vamos enrolar em volta desse círculo fazendo assim um potinho Música Com o pote de papelão já montado nós vamos encapar com uma cartolina preta Música Pegue tiras das cores azul, vermelho e verde e vamos colar nesse pote transpassando cada tira fazendo uma espécie de X Música 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 Pegue uma garrafa pet e enrole em uma cartolina preta para fazer o totem Para a parte de cima do farol eu vou deixar aqui abaixo no box de informações o molde da orelhinha Passe para uma cartolina preta e cole na parte de cima do totem Música 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 Passe o molde das máscaras que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações para as cartolinas de cores correspondentes Música 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 Em seguida cole as máscaras no totem Música 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 Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal De curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Música